Esquerda os mortos, eles não levantam mais E o vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Esquerda o posto, outra vida, outra luz, outra cor Vestindo a mesma roupa que foi sua E não tem mais nada, meu amor 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 Eu que não amo, né? Eu que não amo você É, eu que não amo, não fumo, não bebo, não faço mais nada Eu só minto um pouco Eu só minto um pouquinho só Essa música é a regravação do Bob Dylan, acho que vocês acabaram A gente tocou agora o Negro Amor, uma música do Dylan E essa versão em português foi escrita pelo Caetano Veloso Caetano Veloso, que é o Velhos Travalcante A Gal Costa gravou nos anos 70 E a gente regravou agora Que legal essa proximidade de vocês Do rock com a música popular brasileira É uma homenagem a três ícones, né? Bob Dylan, Caetano, Gal Uma maravilha pra gente sentir super orgulhoso Porque às vezes a pessoa curte um rock and roll E não sabe que vocês também curtem Caetano Também em casa, é um trabalho Super influenciado pelo MPP dos anos 70 Tá vendo isso, pessoal? Meu, esse cara Ele é um dos mais Um dos músicos mais comportados do Brasil Eu nunca ouvi dizer o Aino Humberto Nada Sem chance Nada, sem chance Ninguém fala dele de nada, de nada Só fala que ele faz sucesso, faz música boa Agora vocês querem que ele jogue água em vocês? Não vai dar, vai estragar a reputação dele Vai mudar tudo Estraga, não? Pode jogar água neles? Pode? Ah! Vamos quebrar o gelo do Merto hoje Olha lá Prete o cabelo e ela segura Pode? Aliás, tem mais balde aqui Tem mais balde e tem mais um De 20 aí É os engenheiros da Bahia Pela primeira vez jogando água Vem com sabão essa aqui Já tem sabonete assim Vamos lá Os engenheiros da Bahia Olha nossas câmeras Cuidado com nossas câmeras Agora, tá tudo bem? Olha, lembre o nosso abraço pro show E pros demais lugares onde vocês podem fazer show Foi um prazer A gente tem mais prazer A gente tem mais prazer A gente tem mais prazer Aliás, o telefone pra show Deixa pra gente Rio de Janeiro, né? Aham 0-XX-21 E o número é 274-9248 274-9248 Pra falar com os engenheiros da Bahia E levai-nos pra todo o Brasil Valeu Obrigado, Gato Obrigado, os engenheiros da Bahia Vou deixar Viu? 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 Viu?